oi pessoal tudo bem com vocês sejam todos bem vindos ao meu canal hoje eu vim aqui mostrar pra vocês é hoje o vídeo que vim trazer pra vocês é sobre ovos de páscoa tá pessoal aqui em casa a gente só vem três adultos e uma criança eu da minha filha ainda vou no mercado comprar que eu quero comprar um personagem pra ela mas a gente comprou três ovos por encomenda daí eu vou mostrar pra vocês tá o tamanho do ovo quantos quilos tem o ovo e eu quero saber pessoal vocês já encomendaram o ovo de páscoa de vocês quando vocês pagaram tá bom eu vou mostrar os ovos pra vocês agora espero que vocês gostem do vídeo se vocês já vão deixando seu like se vocês não são inscritos se inscreve no canal espero que vocês gostem do vídeo né porque a páscoa está chegando quem que não gosta de chocolate deixe nos comentários vocês gostam de chocolate se você já encomendaram o ovo de páscoa de vocês já a páscoa desse ano a gente já encomendou como todo ano a gente encomenda antes da páscoa come antes da páscoa e se abusar até a páscoa a gente compra outro e assim vai indo tá bom então deixe nos comentários você já encomendaram o ovo de páscoa de vocês quando vocês pagaram o ovo aqui eu vou falar quanto que eu paguei tá no ovo de um quilo que a gente comprou eu vou mostrar pra vocês e vou falando tá bom espero que vocês gostem do vídeo esse pedaço aqui ó é o de maracujá tá vendo que delícia muito bom pessoal então pessoal agora vou abrir o ovo tá para mostrar para vocês esse ovo é de um quilo tá cada um tem um quilo é um ovo trufado é trufado é de um quilo daí como eles são de um quilo geralmente os ovo trufado eles não vem o bombom mas aí agora eu vou abrir e vou mostrar para vocês tá bom e vou falar o valor que a gente pagou então é isso aí agora a gente vai abrir e tá falando de mostrar vou mostrar para vocês tá quanto que houve ó vamos abrir agora olha olha o tamanho do ovo tem um quilo vamos abrir então para a gente ver tá tem uma fita crepe aqui deixa eu cortar esse ovo gente foi comprar esse ovo eles são trufado tá ó a cássica grossa tá vendo trufado é bem grosso aqui dentro ó aí o sabor que a gente fez que foi comprado foi de morango e maracujá tá foi meio a meio então vou tirar um pedacinho aqui para vocês verem trofado olha gente que delícia ó esse aqui foi metade trofado de morango tá vendo ó é bem grosso gente olha vendo bem grosso com certeza deve ter meio quilo em cada pedaço né porque a moça que fez falou que não tem bombom por causa que o ovo já dá um quilo certinho por causa dele ser trufado então essa metade de morango trufado de morango e essa metade trufado de maracujá tá vendo então esse esses ovos foi metade de morango e metade de maracujá como cada um é de cada um aqui de casa então a esse daqui foi só de brigadeiro tá vendo ele é todinho de brigadeiro daí ele é igual a esse só com cheio dele vai ser de brigadeiro que bonito né pessoal deixa nos comentários vocês gostam também é muito bom de maracujá com morango tá como é um pedacinho aqui já saiu então pessoal esses ovos que a gente comprou cada um de um quilo trufado os três são trufado cada um custou 80 reais cada ovo aí cada um escolheu o seu recheio eu eu gosto desse recheio eu comprei metade de morango e metade de maracujá como eu gosto dos dois recheios mas tem vários recheios né tem de prestígio brigadeiro que vocês viram ali tem de leite ninho tem um trufado mesmo que é de trufa mesmo e é isso aí pessoal esse é o vídeo de hoje que eu vou trazer pra vocês ovos de páscoa trufado o valor de cada ovo foi 80 reais deixem aí no comentário se vocês já encomendaram o ovo de páscoa de vocês se quanto vocês estão pagando aí na cidade onde vocês moram aqui na minha cidade de cheio que eu moro o ovo custou 80 reais mas aí eu acho que ele varia de pessoa pra pessoa né a pessoa que faz mas é um chocolate bom né eu não sei qual que é o chocolate que eles colocaram no ovo mas é um chocolate não é aquele ovo hidrogenado sabe aqueles chocolate barato vamos dizer é um ovo deve ser ovo da garota dando nesse leite é um ovo é o chocolate tem gosto de chocolate puro mesmo muito bom espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixe seu like se inscreve no canal se vocês não são inscritos deixe nos comentários se vocês já encomendaram o ovo de páscoa de vocês quanto que vocês pagaram o ovo de páscoa de vocês né eu não sei igual eu disse o que a gente convidou de um quilo custa aqui custou 80 reais então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo até mais fiquem com deus até o próximo vídeo e aí e aí e aí